O empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, garante que a obra feita em uma área de preservação foi autorizada. Ele é acusado de desmatar a área que fica no interior de São Paulo, mas o pedido de prisão contra o empresário foi negado. O empresário foi até o terreno, às margens da rodovia Regis Bittencourt, na Grande São Paulo, para verificar se havia realmente alguma inundação provocada pelas alterações feitas no local. Eu, pelo menos, não estou vendo. Disseram que existia crime ambiental, no sentido de que estava havendo inundações, que houveram pessoas prejudicadas e eu estou vindo aqui assustado. Vim aqui ontem, vim aqui hoje, choveu muito e não tem absolutamente nada de regular. Laerte Codonho conta que comprou terreno de quase 175 mil metros quadrados em São Lourenço da Serra para produzir água mineral. Mas, segundo o Ministério Público, o empresário cometeu irregularidades no imóvel, com o desmatamento de 57 mil metros quadrados de área preservada de Mata Atlântica. Codonho também é acusado de pagamento de propina para realizar as obras. O Ministério Público chegou a pedir a prisão do empresário, mas a justiça negou. Na decisão, o juiz alegou que não há provas, nem motivos que justificassem uma detenção. Outras 11 pessoas também são investigadas, mas o Ministério Público pediu a prisão apenas do Executivo, que é presidente de uma das maiores fábricas de refrigerantes do país. O juiz Luiz Gustavo de Oliveira Martins salientou que não vê razão para que somente o acusado, Laerte, responda preso, sendo que os outros demais estejam soltos. Laerte Codonho afirma que, ao comprar o terreno, obteve os direitos de exploração e também de alteração do local. Tudo dentro da lei. O que eu comprei o imóvel são duas escrituras. Uma escritura da lavra, da água, e outra escritura do terreno, que já existia autorização para a implantação de uma envasadora de água mineral. O que eu fiz foi simplesmente, antes de começar a obra, pedir para a pessoa que cuidasse da obra analisar se era possível a gente ampliar. E foi, me foi trazida a informação que não havia nenhum problema. O empresário diz que a concorrência do meio em que atua tem feito dele um alvo constante. Ele afirma que não se nega a colaborar com a Justiça. Faço questão de colaborar. Eu torço para que a verdade venha logo à tona.